Ah, ali tá bom, Gori, depois eu ajeito. E me conta, Gori, quanto eu te devo? 100. 100 pila. Tem um aqui de 97, Gori, 97. Ficou 3 reais lá, pode ser. Mas qualquer coisa, pede pro teu patrão vir ali, a gente acerta depois, essas 3 pila. Bonito esse comim aí, viu? Relíquia. Relíquia. Ei, tá bom, querido, abraço. Então chegou, né? Chegou a azulzinha, agora temos o poder de gelamento. Não é bem uma pros dóximo, né, Gori? Talvez não venda, mas eu tenho a solução de vedação aqui, Gori. Tenho a solução de vedação. Coisinha boa e prática, né? Abriu, fechou. Único detalhe que tem que descongelar, né, Gori? Vou ter que me ajeitar uma panela, vai ter que botar panela de água quente e um facão. Um facão pra descongelar a geladeira. Acho que tenho esse facão aqui na dispensa. Pelo barata para descongelar, né? O que é que vai ter que botar panela? E aí, vai ter que botar panela.